A casca, dá um doce maior de brilha. Você faz isso com um doce de mamãe. É da comida. É da comida. É doce de machina. É pesado. Vai tomar lá dentro do dia. Não dá nada lá? Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, mamãe. O mês é que sai hoje. Você está fazendo hoje. Todo dia é só trabalho. Como não fica? Como é para quando chegar em casa não precisar fazer janta? É... Oxe! Como bem muito. Como uma jaca, melancia, o caju. Aí chega em casa e não precisa fazer. Aqui não tem jaca. Aqui a gente não tem caju. Não tem melancia. Não tem melancia. Agora eu chuprei o jatado. Não é encheu? Vai, irmã, lá. Encheu, não tem melancia. Mãe encheu. Vai comer. 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 Não tem mal. Morreu. Não, Lila. Chupei já. Vou parar para ele nascer. Viu? Não foi? Não chupou não, vou ter. Vou pegar. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Que? Dona Francisca? Ela chupou uns sete pedaços que eu vi. A dona Maria mesmo chupou uns 15 pedaços já.